Oi pessoal, mais um Ju Novidades no ar e no vídeo de hoje eu vou finalmente pintar o meu polvo que acidentalmente eu deixei ele cair no meu vaso sanitário, como eu tinha acabado de lavar, graças a Deus, só que ele estava com, eu deixo sempre ele com água sanitária, que é candida, e acabou manchando ele, aí eu mandei vocês me dar alguma dica, o que eu poderia fazer para tentar consertar, e muitos falaram para mim pintar. Como eu não tenho tinta guache roxo, eu vou misturar azul com vermelho, para ver se fica uma cor parecida com a cor do polvo, porque eu não tenho roxo. Já deixe bastante like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, e compartilhe o vídeo, gente, assine o sininho de notificação, porque assim que eu postar vídeo, você vem correndo aqui assistir os meus vídeos. Então, segue a gente também no nosso Instagram, que é Ju, Gui e Luísa, tá bom? Deixa mensagem lá no nosso direct, que vai ser um prazer responder. E aqui no meu canal, você viu que no comecinho do vídeo, apareceu alguns comentários, e para você aparecer nos comentários, é só você deixar um comentário bem legal, que você pode aparecer no próximo também. Então, vamos lá primeiro misturar as cores, para ver se eu consigo fazer a cor ficar mais ou menos nesse tom aqui, tá? Então, gente, estou com azul e com vermelho aqui, vamos fazer o teste agora, se realmente vai ficar roxo. Coloquei a tinta aqui. Agora, tem que vermelho. Olha, eu vou misturar aqui bem, para ver se realmente vai ficar, tá? Então, o vídeo vai ficar muito longo até eu misturar, tá? Aí eu mostro para vocês, para ver, para vocês verem como que ficou o tom do roxo. Misturei bem, gente, e o tom ficou assim. Vou pintar aqui num papel, para ver como que, como é que tá. Vamos lá. Aí, parece preto, mas ele tá roxo, tá, gente? Parece que tá preto, mas tá bem roxinho, ó. Tá bem roxinho. Aí, na tela, para vocês, acho que vai parecer que tá preto, tá? E agora, a gente vai tentar pintar. Tá ficando com uma cor não muito boa, gente. Olha isso. Olha isso. Gente, para mim poder gravar, né? Acho que vai ficar um vídeo muito longo, até eu conseguir pintar tudo. Então, eu vou pintar e mostro para vocês o resultado, tá bom? Pessoal, acho que não deu muito certo, não. Olha só como ele ficou esquisito. Isso ficou. Ai, gente, acho que não vai dar certo isso, não. Tô quase tacando qualquer outra cor aqui, um verde. Pra ver o que que vai dar, porque... Não sei, gente. Não ficou muito estranho. Muito estranho esse polvo, gente. Sério. Vou tacar um verde, sei lá, uma cor mais forte, pra ver. Um verde escuro. Vamos lá. Já que vai ficar feio mesmo, né? Eu tenho o que fazer. Acho que esse aqui não tem conserto, gente. Não tem conserto. Não tem conserto. Não tem conserto isso, gente. Sério. Não tem o que fazer. Acho que não vai dar certo, gente. Não vai. Não vai dar certo. Ai, gente, acho que eu vou ter que comprar outro mesmo. Né? Eu vou ter que comprar outro. Porque tá ficando muito feio isso. Muito feio, muito feio, muito feio. A Marlisa não vai querer nem brincar com isso aqui. Quem vai querer brincar com um negócio desse aqui? Ninguém. Vou ter que comprar outro, né? Então, gente, esse foi o vídeo. Não deu certo a primeira sugestão de vocês, que era pintar, tá? Mas deixa aí outra sugestão. E se eu ver que é uma sugestão boa, eu posso tentar também, tá? Então, gente, agora eu vou mostrar pra Ana Luísa, pra ela ver como que ficou o povo. Vamos ver o que ela vai achar. Vocês vão ver a reação dela agora, quando eu chamar ela. Pra ver. Porque eu tenho umas lagriminhas dele aqui. Luísa, terminei. Vem ver. Não gostou, não? Ficou lindo, não? E aí, o que a gente vai fazer? Comprar outro? Não. Dá pra brincar. Dá. Você não gostou? Não. Deu ruim? Deu. Então, pessoal, esse foi o vídeo, né? Não deu certo, então... Tchau. Tchau. Tchau.